Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera Nessa vez eu vou estar ensinando vocês como vocês fazem para mudar a camuflagem do seu espécie de escurizar Tenho certeza que muitos de vocês não sabem como que fazem e tem essa dúvida Então vou fazer esse vídeo aqui hoje para ensinar pra vocês como que muda a camuflagem, beleza? Só lembrando cara, que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal Por favor cara, clique aqui embaixo no botão inscrever-se Pois você vai estar ajudando aí demais no crescimento do canal E também ficará por dentro né cara, de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui para vocês Gameplays, dicas de classe, tutoriais de camuflagem, live stream, supply drop opening E dos demais CODs também, é claro gurizada Então por favor, se inscreva aí rumo a 20 mil fucking inscritos gurizada Então vamos lá ao vídeo galera, como que faz para mudar a camuflagem Primeiro eu vou mostrar para vocês o que vai mudar, tá ligado? Que eu sei que algum de vocês pode não ter entendido Bom, eu vou no meu especialista aqui né, vou apertar o botão triângulo E aqui você pode selecionar a arma que você quer que apareça ali para ele Vai mudando a arma aqui Só que a camuflagem não muda Então eu vou ensinar para vocês como que faz para mudar a camuflagem ali Era uma dúvida que eu tinha até pouco tempo também Então decidi fazer o vídeo aqui ensinando para vocês como que faz Beleza? Eu vou fazer aqui da KN mesmo galera, porque é a arma que eu tenho gold Então vai ser a que melhor vai aparecer a camuflagem ali Pode ser a gold, pode ser diamond, pode ser dark matter Pode ser alguma camuflagem que você tenha tirado no supply drop Pode ser qualquer camuflagem que você queira que apareça aqui né cara Vai aparecer tanto no lobby aí, quando você estiver procurando sala a sua camuflagem Quanto também vai estar aparecendo aí agora, tipo no final da partida né Quando tu fica lá entre os três primeiros também vai aparecer a sua camuflagem na sua arma É bem fácil de fazer galera, é basicamente quase a mesma coisa no vídeo que eu fiz ontem De como copiar as camuflagens para todas as suas armas Eu só queria explicar uma coisa rapidinha aqui Galera, eu ensinei para vocês cara, mas eu também não utilizei o método para ficar todas as minhas armas gold Eu prefiro pegar na raça Eu fiz aquele vídeo galera, para os caras né mano, que estão começando o jogo agora E não estão muito afim de pegar gold, poder ter a camuflagem gold E logo a Treyarch vai arrumar e vai ser consertado né cara Isso aí então, o cara vai ter que pegar de jeito ou outro Mas eu decidi fazer aquele vídeo para os caras aí que não conseguem pegar Ou não querem pegar agora, então não me entendam mal por aquele vídeo, beleza? Então vamos continuar aqui Bom, você vai fazer o seguinte, você apertar o botão option Você vai vir aqui em armeiro cara, na mesma coisa que o vídeo de ontem Você vai aqui na KN44, que vai ser o que eu vou dar de exemplo a vocês Vocês vão criar uma variante aqui Vocês vão colocar aqui o nome que vocês quiserem Vou colocar o nome 1 Vou confirmar E aqui que vem o segredo galera Você vem aqui em camuflagem Você pode selecionar a camuflagem que vocês querem Pode ser dos homens, como eu falei Pode ser do mercado negro Eu vou selecionar aqui a camuflagem gold Porque vai ser a que melhor, vai mostrar para vocês lá o que vai mudar Seleciona aqui, sem mistério Você vai salvar, beleza? Agora você volta Você vai mais uma vez aqui no seu specialist Você aperta triângulo E aqui você pega e vai aqui na sua KN E seleciona a variante que você criou Você pode selecionar ela aqui, tá ligado? E se você quiser colocar anexo, cara Você pode colocar anexo também nela Então eu só botei a camuflagem para vocês verem E olha ali, ela está gold galera Então vai ficar aparecendo no lobby a sua camuflagem E também no final das partidas Quando você ficar entre primeiro e terceiro lugar Vai aparecer você também segurando sua camuflagem Sua arma com a camuflagem que você selecionou aqui Beleza Bom galera, o vídeo de hoje era mais curtinho mesmo Só para ensinar isso aí para vocês Era uma dúvida que eu tinha Estou esclarecendo para vocês Que também pode ter essa dúvida Beleza E se você gostar, já sabe Deixa aquele like O favorito para ajudar na divulgação do vídeo e do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam desse vídeo Que eu estou trazendo aqui para vocês Lembrando, cara Que os comentários estão aí para isso, cara Se você tiver alguma dúvida De alguma coisa que você queira saber Vem aqui nos comentários de qualquer vídeo, cara Comenta aí que se eu conseguir fazer um vídeo ensinando para vocês Com certeza eu farei Beleza Só lembrando, cara Que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez Não se esqueça de clicar aqui embaixo No botão inscrever-se Pois assim você vai estar ajudando demais E também ficará por dentro de todo o conteúdo Que eu estou trazendo aqui para vocês Beleza, gurizada Eu já enrolei bastante no vídeo de hoje aqui Para o vídeo não ficar tão curto Então vou me despedindo por aqui, galera Falou Até mais E... Fui E... Transcrição e Legendas Pedro Negri